Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, hoje estou de volta galera Então vamos começar mais um vídeo, então roda a vinheta Vamos começar, eu estou muito ansioso, eu não sei jogar muito bem Eu gosto muito de usar o sniper, mas ainda não, nunca usei Eu vou tentar pela primeira vez, então vamos lá Bora lá, bora lá, chegar mais perto aqui para mim poder enxergar melhor É muito importante eu olhar pelo mapa, que pode ajudar muito para saber Aí Ah Cade aí de trás Toma Opa Que isso cara, olha assim Mata 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 O que é isso cara? Não é desse jeito não Ei rapaz, eu estou aqui Opa! Faleceu Isso Ah, ele morreu Por que que eu fiz isso? Opa! Calma ai mano, não é assim não Eu tenho um amigo aqui mano, não faz nada não Começou uma alta Ó 34 já, beleza Dá até a espécie virar ainda Não tem, não tem ninguém Beleza Tá Não estou achando que eu não sei jogar direito É isso? Eu já joguei no Playstation 3 Embora lançaram esse jogo aqui, eu nem sabia que existia Fiquei aqui falando mano Ah, conseguiu? Ah, obrigado mano, obrigado Ah... É... Pensei que era eu Então vamos lá jogar a segunda parte Vamos lá, nós vamos arrachando Sei lá o que eu estou falando Então vou chegar mais pertinho aqui Fica melhor É... Ó... Então pra você olhar bem minha carinha Vou ficar aqui esperando até 2050 Que f*** mano Vamos ver aqui Olha, eu ainda não vou com snipes Porque... Eu tenho que aprender mais a jogar Porque eu ainda não sei muita coisa Sabe o que eu queria fazer? Subir aqui Agora... Só um pouquinho rapidinho Sobinho Beleza Opa, tem ali ó Opa, o meu amigo passou ali Caraca, foi muito ruim mano Caraca, foi muito ruim mano Opa, meu amigo passou ali Beleza Caraca, 7? Não, vamos Vou sair daqui mano 9? 9 9 também Beleza Tchau querido Adeus Bate bola Caraca Quebrou Caraca Sobe 10, 10 Uuuuuh Quem jogou isso ai mano? Nunca nem vi Entendi não Tá bom, bora assim mesmo É, vamos lá Fica de olho grande assim E... Tem um olhinho grandinho Eeeeeee Eeeeeee Não consegue né Ah é assim é? Eu vou te procurar Dêem Tô atirar em mim não mano Tá bom Opa Ah, mentira Tu é cego Cadê ai dole Eu moleque do carai Fica de mim não Tem ninguém aqui Tá bom E... Você que me matou Você que me matou Você que me matou Por isso que eu vou acertar te Fala nada não Ah, meu irmão Tá ligado Que é bagulho doido mano Que coisa doido mano Que coisa doido 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 Mano, bora, bora, bora Tá ligado Tô vicioso Ficou Obrigado O cara me sota Travando um pouquinho Tô com o lado Percebeu, né Cadê ai? Cadê ai? Aonde? Eu tô com o olho aberto Cadê ai? Onde é que tá? Certo Oh, mano, não deixa doido não Aonde? Cai ele aonde, Cadê ai? Onde é que tá? Ooooooh Já fui Fiquei! Nós temos tomado a lead Estamos quase lá Opa, falta um, falta um Bora lá, bora lá Nós conseguimos Bom galera, espero Ter gostado desse vídeo, que é muito legal Que eu vou trazer mais conteúdos Piadas, muitos mais Se inscreva no canal e deixe o like Compartilhe todos os seus amigos E vocês vão divertir muito, beleza? Então fique com Deus, até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!